Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse laço as laterais, aqui a mesma coisa para fazer esse laço vocês vão precisar da pinça, da máquina de corta-fita do alicate de fuchico, de oito prendedores de papel, da pistola de cola quente, de linha e agulha, de uma meia de seda, e da fita de cetim número 9 você vai posicionar o lado brilhoso da fita para o lado de fora e o fosco para o lado de dentro vai juntar duas partes, esse laço é com fita dupla vou cortar aqui a pontinha somente para selar se você não tiver essa maquininha, você corta com a tesoura e sela com o isqueiro você vai marcar 22 centímetros você vai precisar de quatro pedaços com 22 centímetros você vai marcar e vai cortar vou fazer uma marquinha só para ter uma base como você vai, eu vou usar essa fita aqui com essas duas cores o ideal é que você posicione assim, as peças da maneira que está aqui porque você precisa saber qual a peça vai ficar para o lado de fora e qual peça vai ficar para o lado de dentro você vai marcar 2 centímetros vai vir aqui e vai marcar eu já deixei todas essas peças aqui marcadinhas, os 2 centímetros e agora eu vou começar vou pegar essa parte aqui vou virar a parte mais clara para a direita vou igualar aqui a pontinha e vou acertar aqui acertou aqui, você vai virar vai pegar essa peça desculpa a parte, o lado menor e vai fazer isso vai igualar aqui certinho aqui igualou certinho agora você vem e traz para cá prende essa parte aqui você vai trazer ela para cá ela vai ficar assim e aqui também você vai prender essa outra peça também você vai marcar os 2 centímetros aqui já está marcadinho e agora você vai posicionar a parte clara vai virar para a esquerda vai virar né, desculpa vai acertar e vai fazer a mesma coisa que você fez com a outra peça a única diferença é que você virou para a esquerda vai trazer e vai ficar assim vai igualar certinho e agora você vai prender vai pegar essa peça aqui vai trazer essa ponta e vai juntar aqui e também vai prender e as peças tem que ficar assim você precisa de duas peças dessa e duas dessa agora as peças já estão todas prontas ela vai ficar assim você vai posicionar na maneira que você vai franzir e aqui você vai franzir assim 1, 2, 3 e 4 você vai começar por esse lado esse lado aqui o espaço do franzido é mais ou menos assim nem muito apertado e nem muito distante aqui nessa pontinha é sempre importante que você tem que a agulha ela tem que pegar nessa pontinha porque o ponto que for dado aqui é o que vai segurar esse formato aqui no início a mesma coisa tem sempre que ter o cuidado de pegar na pontinha e aí começa a franzir e aí opa ele vai ficar assim agora você vai franzir as outras duas peças da mesma maneira você vai fazer uma você vai dar uma continuação assim aqui eu já franzi ele vai ficar assim você vai posicionar já no formato do laço aqui você vai dar um nó igual aquelas três voltinhas na agulha vai puxar só que aqui você não vai arrebentar a linha porque aqui olha como que ficou quando você for fazer o acabamento não vai ficar legal você vai pegar a agulha o laço vai ficar assim você vai pegar a agulha vai passar por esse meio aqui e por esse e vai dar uma ajustadinha não precisa puxar muito é só o suficiente para tirar esse esse buraco que está no meio passa mais uma vez agora sim agora você vai dar o nó e agora você arremata a linha o laço ficou assim agora você vai reservar vai pegar a meia essa meia aqui ela está inteira o pessoal tem perguntado a respeito do tamanho das meias então daqui essa aqui ela está dobrada ao meio ela está mais ou menos com 28 centímetros e meio eu vou pegar ela já tem noção de onde está o meio dela e eu vou dividir ela ao meio vou acertar aqui esse lado sempre vem desigual você dá uma acertadinha junto as duas partes vai pegar o alicate de fuchico e vai selar dá uma apertadinha e está pronto agora você faz isso aqui para que ela fique mais mais larguinha você vai pegar um pedaço você vai pegar a fita vai dobrar o meio a mesma fita e vai dobrar o meio de novo vai pegar a pinça e vai passar na maquininha para selar vai marcar aqui nove centímetros do outro lado e vai selar agora você vai passar cola vai pegar o laço ele vai ser colado nesse sentido assim vai apertar segurar um pouquinho só para colar agora vai pegar o pedacinho de fita aqui e vai fazer o acabamento sempre com cuidado no acabamento para não deixar excesso de cola aqui essa parte aqui também tem que ter muito cuidado se essa cola secar desculpa se essa cola esfriar antes de você colar é só você pegar o bico da pistola limpinho sem pressionar o gatilho e encostar que ela volta a ficar mole de novo agora é só você dar uma arrumadinha ele fica assim aqui por dentro ele fica com outra parte aqui essa parte aqui fica assim é só você dar uma arrumadinha então meninas esse é mais um laço meio fácil se gostou curte comenta compartilha se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades tem vídeos novos toda semana e aguarde o próximo vídeo e aí